Vai acontecer, vai ser um treino normal, mas vamos criar aqui incentivos para que toda a comunidade Aikidoca que está hoje aqui presente compre um narizinho de modo a apoiar a instituição. Decidimos apoiar a operação do nariz vermelho porque era inevitável. É uma instituição que tem tudo a ver com o que nós fazemos no Aikido, é uma instituição que é totalmente focada no apoio às crianças e as crianças para nós é a essência do Aikido. O nariz custa 10 euros, é um valor simbólico. A importância do Aikido para as crianças é, para além do trabalho físico que eles têm, como em outras atividades marciais, desportivas, o que seja, é uma importância formativa. É muito importante no Aikido a formação do Aikidoca enquanto ser humano no futuro. Não é tanto a aprendizagem imediata de uma técnica, a aprendizagem de uma qualidade, mas mais a formação deles enquanto pessoas para o futuro. No fundo, o Aikido é uma ferramenta, mais do que outra coisa, o Aikido é uma ferramenta que eles podem usar, esperamos nós que mais tarde venham a usar na vida. O Sr. Presidente da República tem falado ultimamente sobre o Aikido, que foi praticante. É uma arte que acompanha as pessoas até sempre, mesmo que as pessoas deixem de praticar Aikido. O nosso tema no Aikido com as crianças é que, mesmo que o Aikido não fique na vida delas para sempre, queremos que os princípios que lhes passamos durante a prática, esses que se mantenham até o final da vida delas. O ensinamento que nós lhes propomos é um ensinamento que, de alguma forma, vem das próprias técnicas que nós fazemos. As técnicas do Aikido são técnicas de artes marciais, com origem no passado, técnicas que eram letais, mas que foram técnicas modificadas para proteger o parceiro, proteger a saúde do parceiro, proteger a integridade física do parceiro. Portanto, a preocupação com o outro é uma coisa que está sempre presente e isso, para as crianças, é uma coisa que nós esperamos que lhes vá entrando no seu próprio comportamento, na maneira de ver o mundo. Se eles estão permanentemente a preocupar-se com o outro, nós esperamos que isso seja um dado para o futuro, que seja um comportamento que eles adquiram. Acredito que, através dessa ferramenta, que é a técnica da autodefesa, ele aprenda a respeitar o parceiro, aprenda a respeitar a sua própria integridade física, que é tão importante como a do parceiro. Eles têm que se pôr ao mesmo nível e, acima de tudo, uma coisa muito importante que é que eles ganhem autoestima. As técnicas de defesa permitem aos miúdos, de uma forma pela qual eles não dão conta, superar-se constantemente. Eles conseguem sempre fazer, em cada aula, um bocadinho mais do que faziam na aula anterior. E isso é uma coisa que lhes dá muita autoconfiança. Eu acredito, e acho que, em geral, os professores de Aikido acreditam, que um adulto com autoconfiança é um adulto também menos agressivo. É um adulto que está mais preparado para viver em sociedade. O Sr. Presidente deu um passo bem ao Presidente dos Estados Unidos e diz que teve que fazer Aikido, teve que antecipar que o Presidente dos Estados Unidos tinha a ideia de, normalmente, dar apertos, de testar a força da pessoa a quem aperta a mão e o Sr. Presidente diz que, como praticante de Aikido, fez a antecipação. A principal diferença do Aikido para as outras artes marciais, ou pelo menos aquela que é mais evidente, é que no Aikido não há competições. Portanto, no Aikido, cada criança tem um campo de progressão que é seu e uma relação com o professor, em que o professor, digamos assim, o professor dedica-se 100% a cada criança no Aikido. Não há aquela preocupação de que este menino vai ao campeonato X, este não vai, etc. Não. Todos os meninos na aula de Aikido, todos os miúdos, estão em pé de igualdade, têm a mesma atenção do professor e a única coisa que eles têm que se preocupar é em fazer o melhor possível. E é isso que nós servimos um pouco de catalisador. A criança é ensinada a antecipar uma situação potencialmente perigosa. E o objetivo do Aikido é conseguir contornar essa situação de um modo que não haja o conflito e, se possível, sanar o mais rapidamente possível uma situação que possa ser complicada.